Está filmando? Parece que está. Bom pessoal, mais uma vez nós estamos aqui em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, demonstrando a qualidade do padrão Guanabara de seus profissionais. Estamos aqui o Ivanildo, o Bené, o Ferro, o Regno Alberto Barros, o Jota Aquino, conhecido como Marrom, e eu Fonseca. Então pessoal, mais uma vez entregamos os passageiros da BR Foods com o máximo de qualidade possível. Algumas intempéries aconteceram, mas graças a Deus nós estamos condicionados a solucionar os problemas. Mais uma vez agradecemos a população, é o público que nos escolhe para transportá-los com segurança e dignidade. Um abraço a todos e muito obrigado.